Ora, boas pessoal, Pegasoo para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegasoo VapeFly. Ora pessoal, hoje vocês devem ter visto pelo título, com certeza que gerou aí alguma curiosidade, mas hoje vamos fazer então uma review que eu já tenho estado para fazer há algum tempo. E vamos fazer uma review da nossa Smoke Alien 220W, que foi enviada pela Gearbest para efeitos desta review. Uma particularidade, eu habitualmente, eu falo por mim, não sei como é que os outros reviews fazem, mas eu habitualmente nunca faço uma review antes de ter uma semana, uma semana e meia para testar o material. Mas se vocês forem a ver, isso para uma box, especialmente para uma box, para um tanque, não digo, mas especialmente qualquer componente que tenha eletrónica e eventualmente tenha aqui algumas características, por exemplo, ser pintada ou ter alguma característica especial, é natural que uma semana, uma semana e meia seja pouco tempo. Entretanto, eu quando recebi esta Smoke Alien 220, já tinha havido o problema inicial, eu digo inicial porque com esta não aconteceu, como vocês vão ver, mas já tinha havido o problema inicial de a tinta sair e acabar por lascar e sair completamente, deixar a box toda descascada sem tinta. Ora, e então eu quis aplicar aqui muito mais tempo para testar aqui este equipamento e para fazer esta review. Também por questões que, entretanto, foram surgindo com problemas e com avarias. Por isso, pessoal, vamos fazer o habitual, vamos para a bancada, vamos fazer uns close-ups, vamos fazer aqui umas comparações, vamos ver o modo de funcionamento, o menu de funcionamento, para ficar também para referência de como é que funciona este chip da Smoke. E depois vamos voltar para cima e vou-vos dizer o que é que eu achei e prós e contras que eu encontrei nesta box. Pessoal, espero que assistam ao vídeo e fiquem por aí. Pessoal, vamos então ver aqui a embalagem da nossa Smoke Alien. 220V, ok? Normalmente o exterior da embalagem corresponde à cor. Esta cor é a cor que eles chamam Champagne. Ora, aqui de lado temos as inclusões do kit, especificações, introdução. Ora, e depois cá dentro temos a caixinha da Smoke, que já estamos habituados, sem orelhas. Ora, para além da nossa Alien, temos um cabo micro USB para fazer carregamento da bateria e upgrades de firmware, ok? Este cabo é muito pequenino, ele tem um pouco mais que 50 cm, por isso efetivamente é demasiado curto. Na minha opinião, deviam mandar um cabinho bastante melhor. Ora, no interior da nossa box vamos ter também um cartão para o qual eu chamo a vossa atenção que indica que não devem de utilizar baterias que não estejam em perfeitas condições de utilização. E eu volto a repetir, que não devem de utilizar baterias que não estejam em perfeitas condições de utilização, ok? Ou seja, é um aviso e tem aqui as informações visualmente explicando o que é que não devem de fazer ou que baterias é que não devem de usar. Infelizmente, não diz quais são as baterias recomendadas. Ora, no interior da caixa temos também o certificado de autenticidade e garantia. Ora, e no interior da nossa box vamos ter ainda um manual de instruções da nossa Smoke Alien 220 em inglês. Ora pessoal, no interior da nossa caixa vamos ainda ter aqui um protetor de ecrã que eu não utilizei, está aqui por utilizar na nossa box, apesar dela já ter 4 meses de utilização não foi utilizado qualquer protetor de ecrã e vêm as instruções de como aplicar adequadamente este protetor de ecrã. obviamente que isto serve para evitarem alguns riscos, digo eu, pronto, eventualmente também a box poder cair e partir o ecrã, não sei se aquele protetor o irá proteger se não. Ora, ela sem protetor posso-vos dizer que efetivamente tem aqui alguns pequenos, muito pequenos, muito ligeiros sinais de riscos, digamos assim, mas nada de especial nem riscos vincados, inclusive isto com ligeiro polimento desaparecia tudo de certeza absoluta. Ora pessoal, e relativamente ao nosso modo, o nosso modo tem, ora, 85mm de altura, ora, temos 29.6, ou seja, 30mm de largura e depois temos, ora, 44mm de comprimento. Ora, relativamente a atomizadores, o nosso modo permite utilizar sem qualquer problema atomizadores até 25mm, ok? Acima de 25mm já vamos ter aqui algum overhang relativamente a atomizadores. Ora, aqui temos o nosso modo com o Thermo 25 da Eynokin, aqui temos o nosso modo com o iJoy Combo da iJoy, ora, aqui temos o nosso modo com o Coilart Azeroth RDTA, e aqui temos o nosso Alien 220 com o Merlin Mini da Algovei. Ora, relativamente a modos, aqui temos o nosso Alien 220 ao lado do nosso IPV6X, eles são muito parecidos, o IPV6X é ligeiramente mais fino a nível de comprimento, tem menos um pouco de comprimento, é uma coisa muito ligeira, são muito parecidos. Ora, aqui para referência temos a nossa Smolkalian 220 ao lado da Wismac Rollo RX23, em modo de 3 baterias. e aqui ao lado de uma parente, a Smolk Trey Box, uma das minhas boxes favoritas, ok? Como vocês veem, efetivamente é bastante mais curta. Ora, relativamente à nossa Smolk Alien 220, aqui está ela, ora esta é a cor que eles chamam chapanhe, eu chamo dourada, como vocês podem ver esta box não é 100% nova, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso mais para a frente, mas eu posso vos dizer que esta box tem cerca de 4 meses de utilização intensiva. Por isso vocês vão, obviamente, ver aqui uma série de marcas e nós depois vamos tentar mostrar aqui exatamente quais quais os locais que eu achei que ficaram em pior estado devido à utilização, ok? E depois vamos falar um pouco melhor sobre isso. Ora, temos a nossa box, como vê em preto, ora, vamos começar aqui pela parte de cima, ok? Eu penso que é sempre um bom sítio para começarmos. Ora, a parte de cima da nossa box tem este formato particular, ou seja, não é totalmente redonda e tem aqui uns... umas arestazinhas, digamos assim, laterais, ok? 4 parafusos para fixar top cap e conector 510, pin 510. Ora, o pin 510 é spring loaded ou qualquer coisa do género, de qualquer forma tem ajuste o 510 e ele é... tem um percurso relativamente grande, acho que sim, e é bastante preso, ok? Ora, relativamente ao 510, ele é em stainless steel, ora, e a nossa rosca, ou seja, ele não perpetua aqui praticamente nada, ou seja, ele está liso, está aqui à face, talvez ali um cabelo, praticamente nada, talvez um cabelo estando aqui à face da nossa box. Ok? Ora, continuando, na parte da frente temos... temos aqui estas... temos aqui 3 entradas de ar, ora, 1, 2, 3, que são furadas... a primeira tem 3 furos, a segunda tem 2 e a terceira tem um terceiro furo e depois vamos falar bastante sobre estas entradas de ar. Ora, aqui da parte de baixo temos o ecrã que tem como espelho a cor que nós vamos escolher da nossa box, assim aqui como a parte de trás. Neste caso, esta tem um efeito tipo fibra de carbono, tipo fibra de carbono, que eu penso que seja um autocolante, quase de certeza que é um autocolante. Ok? Depois temos o tal espelho na cor que vocês escolherem. Ok? À volta destes 2 frames, de um lado o ecrã, do outro lado o tal cobertura em tipo fibra de carbono. Ok? De resto, a nossa box é pintada, temos botão mais, botão menos, entrada micro USB para carregamento e upgrade firmware e aqui de lado temos o nosso botão de disparo. Ok? Como vocês conseguem ouvir, ele é bastante clicky e conseguimos pressionar até meio, digamos assim. A partir do meio já começa a ser difícil pressionarmos o nosso botão. Ora, relativamente à parte de baixo, é onde vamos encontrar a tampa das nossas baterias. Esta já está bastante usada. De qualquer forma, como vocês podem ver, tem pequenas marcas, mas nada, nada por aí além. Aqui uma série de quencadas. Ora, e no interior temos indicação da bateria A e bateria B. Ok? E temos indicação de mais e menos, seja positivo e negativo, e a tampa da nossa bateria vai fazer contacto. Aqui com este conector que vai, obviamente, permitir que o nosso chip da Smoke faça a leitura do carregamento individual de cada bateria. Ora, três parafusos e no interior, não sei se vocês vão conseguir ver, mas temos também mais e menos indicado no fundo da nossa box. Ora, e cá em baixo temos dois conectores, um de um lado, outro do outro, também spring-loaded para as nossas baterias. Ora, relativamente à nossa box, pessoal, basicamente é isto. Vamos ver o ecrã e vamos ver o funcionamento. Para isso vamos precisar de utilizar duas baterias 18650, que não vêm incluídas com a nossa box e que têm que ser compradas à parte. Ora, e vamos colocar a nossa bateria, ora, para cima e para baixo. Ora, e assim que colocamos a nossa bateria temos o início do nosso chip, ou seja, o nosso chip vai iniciar. Ora, eu liguei novamente porque quero vos chamar aqui a atenção de uma questão. Vocês, quando ligam a box, têm a versão. E esta é VB 1.0.2. Ok? Pessoal, tenham atenção antes de fazer upgrades de firmware ou antes de tentar meter novos firmware nas vossas boxes, garantirem que a box tem a versão, ou seja, garantir que existe versão de firmware indicada para a vossa box. Caso não corresponda à versão de firmware, é pá, obviamente vocês não devem fazer o upgrade de firmware nem devem tentar forçar o upgrade de firmware. Estou-vos a dizer isto porque para esta versão, desta box, não existe upgrade de firmware ainda disponível. Ok? Existe para outra versão, que é V1.0.02, esta é VB. Ok? Tenham atenção a isso. Bom pessoal, falando aqui relativamente às nossas baterias, não há qualquer réduo e relativamente à tampa da nossa bateria, ela é bastante sólida, vai prender, vai fazer encaixe nestes dois pontos laterais, ok? Em que são aqui escavados lateralmente e vão fazer aqui a pressão e o encaixe da nossa bateria. Ou seja, se nós pressionarmos e largarmos, ela não se vai soltar, ok? Ou seja, temos aqui um sistema de bateria, na minha opinião, que está muito bem, está muito bem conseguido. Temos aqui um pequeno relevo para fazermos a abertura, ok? Depois de aberto, obviamente, que ela salta para cima, ok? Sem qualquer... Ela estava aqui a fazer um barulho... Mas é do botão, ok? Ou seja, relativamente às baterias... Se eu segurar no botão, relativamente às baterias, não temos qualquer folga, não temos qualquer barulho, ok? Relativamente aos botões, eles... O botão mais e o botão menos têm alguns efeitos de design que vocês conseguem possivelmente ver aí na imagem e eles são bastante líquidos e são bastante responsivos. Ora, vamos aproximar um pouco mais a nossa câmera, ok? E queria-vos mostrar aqui, ao pormenor, o que é que nós temos de desgaste na nossa box passado 4 meses, ok? Vocês que estão a ver aqui, nesta zona onde está pintado, digamos assim, ele tem aqui, começa a aparecer aqui algum picotado, possivelmente da tinta para... da tinta começar aqui a sair, ou gasto de utilização de roçar dos dedos. Ora, vamos continuar a mostrar... Ora, temos aqui algumas quincadas, ela caiu algumas vezes. Não terão sido tombos grandes, mas deu algumas quedas. Por isso temos aqui algumas quincadas, ok? Ora, da parte de trás igual, aqui desta parte, começa-se já a notar aqui bastante desgaste a nível de tinta. Ou seja, esta tinta dourada ou champanhe, como eles queiram chamar, vai acabar por, efetivamente, sair com o tempo. Ok? Pessoal, não se esqueçam e de salientar que esta box não teve qualquer proteção durante todo o tempo que eu utilizei. Ou seja, não foi utilizada qualquer capa de proteção, nem nada do género. Dentro do bolso, em malas, por cima de mesas, como vocês veem aqui, na zona da bateria, onde temos mais pontos com falta de tinta, ainda assim não está a descascar, mas temos vários pontos com falta de tinta. Estar a pousar e por aí é onde ela apresenta mais desgaste. Aqui na parte de cima, curiosamente, eu devo-vos dizer que são um bocado cuidadosos, mas curiosamente não temos qualquer risco de atomizadores, nem nada do género. Ou seja, não há aqui qualquer desgaste aqui na parte do topo. Pronto pessoal, com isto queria-vos mostrar qual é o desgaste de 4 meses nesta box, sem qualquer capa de proteção e com uso intensivo. Ok? Vamos ver o funcionamento. Ora pessoal, relativamente ao funcionamento da nossa box, vamos precisar de dar 5 cliques no botão de disparo para ligar. Ora, ela vai nos dar novamente a versão Alien 220 e temos o nosso menu. Ora, o nosso menu tem aqui uma série de informações. Ok? E ao passado algum tempo o ecrã fica um bocadinho mais escuro, por isso vou tentar fazer isto rapidamente para vos conseguir mostrar. Ok? Ora, neste canto temos a voltagem, ok? E nós de voltagem já sabemos que a nossa box pode ir desde 1, aliás desde 6 a 220 watts. Ok? Logo de seguida temos a medida em watts e aqui temos a indicação do pre-hit. Este H refere-se ao pre-hit high. Temos a nossa bateria A e a nossa bateria B, depois temos aqui os volts, temos aqui os ohms, temos aqui os amperes, temos o modo em que está o nosso modo, temos a temperatura do PCB, ou seja, da placa e temos o número de puffs. Ora, vocês provavelmente conseguem ver, mas vão ver, mas se não conseguem eu digo-vos, pode ser difícil, esta box tem 29.514 puffs, ok? Seja esta box, e propositadamente eu nunca fiz reset ao contador, tem 29.514 disparos, ou seja, perto de 30.000 disparos em 4 meses. Ok? Ora, pessoal, funcionamento da nossa box, como é que a nossa box funciona, o que é que temos acesso aqui, para além destes dados em power, o que é que temos acesso aqui no nosso menu. Ora, para entrarmos no sistema de menu, 3 toques no botão de power, entramos no modo de menu e no modo de menu temos mode, puffs, settings e power. Ora, para selecionarmos qualquer modo do menu, vamos ter que aguardar, ou seja, vamos ter que esperar que o nosso mode selecione a opção e entre na opção, o que é relativamente chato e é diferente aqui do chip anterior que eu tinha da Smoke, não era necessário isso, bastava carregarmos no botão de power para fazermos a seleção. Aqui temos que selecionar a opção que queremos e aguardar alguns segundos, penso que entre 3 e 5 segundos para haver uma seleção. E isso vai fazer, obviamente, com que seja mais difícil explicar-vos aqui as alterações. De qualquer forma, no primeiro menu, no menu de mode, temos acesso a 3 opções. Temos a opção de watch, temos a opção de temp para controlar a temperatura e temos a opção de memory, que é uma opção também relativamente nova nestes chips da Smoke e que permitem que, efetivamente, nós consigamos aqui uma série de memórias pré-definidas em watch que possamos utilizar quando queramos. Ou seja, nós programamos entre 1 a 22 memórias no mode memory e depois podemos ir buscar essas memórias, ou seja, essas wattagens, esses parâmetros que nós gravamos em memória facilmente acedendo apenas à memória entre 1 e 22. Ok, pessoal, vamos lá então ver o primeiro mode. Três cliques para entrarmos no menu. Mode, vamos ter que aguardar que ele entre e depois temos os parâmetros. Ora, temos, como já falámos, watch, temperature e memory no menu de watch. Assim que selecionamos o menu de watch, ele vai-nos permitir, vai-nos pedir a força. E nós podemos aqui escolher entre soft, normal e hard. Ou seja, na prática, isto é a força do pre-heat que nós queremos dar à nossa coil. Soft, normal e hard. Ora, vamos escolher aqui hard e temos o nosso mode em modo de watch e com a função pre-heat hard. Ora, o segundo mode que nós temos acesso é o modo de temperatura. Ora, no modo de temperatura ele vai-nos permitir qual é a força, qual é os watch que nós queremos iniciar à nossa coil. Vamos começar com 50 watts e depois temos os materiais. E nos materiais podemos escolher entre TCSS Teno Steel, TTC NI Nikon e TTC TI Titânio. Ok? Vamos escolher TCSS e ele vai-nos pedir o coeficiente de resistência do nosso fio. Ora, o coeficiente de resistência que eu estou a utilizar para o TCSS é 92, que é o coeficiente que eu utilizo com o meu fio, que é 316L, SS316L. Mas caso o vosso fio seja diferente, este coeficiente de temperatura deve corresponder ao coeficiente de temperatura que o vosso fio está a utilizar. Ora, depois de nós escolhermos o mode de controle de temperatura e fizemos a programação, estamos em mode de controle de temperatura e temos os 50 watts, esta célula deixa de apresentar aqui a temperatura do PCB e passa a apresentar os watts que nós estamos a indicar à nossa coil de início. Ora, falta-nos ver o mode Memory. Ora, no mode Memory nós podemos escolher a força do nosso pre-heat, vamos escolher por exemplo um pre-heat normal e depois podemos escolher aqui a memória. Ora, relativamente à memória, podemos ir desde memória 1 até à memória 22 e programar os respectivos watts que nós queremos programar. Vamos programar memória 1, 60 watts e automaticamente ele entra no mode de memória, altera ali, mode M1 e vamos ter um parâmetro normal de pre-heat a 60 watts. Podemos programar isto 22 vezes e alterar depois 22 vezes. Eu não considero este mode muito útil nem muito prático, mas de qualquer forma é uma possibilidade. Ora, depois do nosso mode temos os puffs. Ora, e nos puffs nós vamos poder alterar. Qual é o valor máximo de puffs que nós queremos que a nossa box permita? Nós podemos permitir desde 1 até ao máximo, eu nunca fui aqui ao valor máximo, mas nós podemos ver que nós já temos 29.561 puffs na nossa box, por isso, possivelmente será até 9, será até encher aqui estes dígitos todos com 9. Se deixarmos em Never, que é onde habitualmente a box está por defeito, quer dizer que ela vai, e efetivamente nunca vai limitar os puffs. Se quiserem, por exemplo, limitar os vossos puffs a 100 puffs por dia, aquele valor teria que conter 100 e automaticamente assim que chegasse a 100 puffs por dia, a vossa box iria dizer que vocês tinham atingido o limite diário de puffs, ou o limite de puffs programado e teriam que fazer o reset dos puffs. O reset, se vocês perceberam, vem logo a seguir, podem selecionar o reset puffs, sim ou não, obviamente se selecionarem sim, ele vai passar os puffs para 0, selecionarem não, vai continuar com os puffs que vocês já têm programados na vossa box. Ora, a seguir ao modo de puffs, temos o modo de settings, e no modo de settings podemos alterar aqui uma série de parâmetros, podemos alterar o SCR Time, ou o Scream Time, podemos alterar o Scream Log, podemos alterar o Contrast, podemos fazer um ajuste às nossas cois, ou aos homens das nossas cois, podemos entrar no modo de download. No Scream Time, podemos definir o tempo, primeiro eu pergunto-nos se queremos o stealth off ou on, vamos manter off, e podemos definir o tempo que o nosso ecrã vai levar a desligar. Penso que possa ser definido entre 15 e 240 segundos, eu habitualmente tenho 90 segundos, eu penso por defeito a opção são 60 segundos. Ora, ainda em settings, o segundo parâmetro que temos é o Scream Log, onde nós podemos, obviamente, bloquear o nosso ecrã. O ecrã pode ser bloqueado automaticamente, ou seja, podemos ter o Auto Lock Off ou On, e é o que podemos fazer neste Scream Log. Ainda em settings, o próximo parâmetro é o Contrast, isto vai ser o contraste do nosso ecrã, e nós podemos aumentar ou diminuir o contraste do nosso ecrã entre 1 e 100. Como vocês veem, até por motivos de gravação, neste momento o contraste do ecrã está definido para 100. Ora, ainda em settings, temos aqui a opção Adjust Home. Ou seja, na prática, nós podemos acertar a resistência do nosso atomizador. No caso da resistência do atomizador não estar, eventualmente, a ser lida corretamente por algum motivo no vosso modo, isto não é muito frequente, mas, por exemplo, se vocês quiserem estar a trabalhar com uma resistência para o modo de 1 Ohm e tiverem, por exemplo, 0.98 no modo, vocês podem chegar aqui e definir que a resistência é 1 Ohm e não 0.98, como o modo está a ler. Ainda em settings, e o próximo parâmetro é Download. Ou seja, quando formos fazer o upgrade de firmware, temos que vir à nossa box e colocarmos em modo de Download, e, obviamente, selecionarmos firmware upgrade e S, e a partir deste momento, a nossa box estará preparada ou iniciará o upgrade de firmware. Ora, o próximo modo é o modo de Power, e o modo de Power vai-nos permitir desligar a nossa box. Ou seja, Power On, por defeito, e se nós clicarmos Power Off, a nossa box irá desligar-se. Esta é a única forma de desligarmos a nossa box, sendo que se nós clicarmos 5 vezes no botão de Power, A nossa box não irá desligar, mas irá bloquear. Ou seja, e é um bloqueio completo, tanto ao botão de Power, como aos botões Up e Down. Para desbloquearmos a nossa box, clicamos novamente 5 vezes no botão de Power. Ok, ainda temos aqui duas teclas de atalho, que são muito úteis. Para vocês acederem aos vossos modos, clicam no botão Mais e no botão Power, e automaticamente ele acede ao Mode, e depois vocês podem escolher entre os 3 modos disponíveis, Watt, Controlo de Temperatura e Memória, e se clicarem no botão Menos e no botão Power, vocês podem aumentar e diminuir a força do vosso pre-hit. Se vocês quiserem fazer um bloqueio rápido, podem clicar também no botão Mais e no botão Menos em simultâneo, e automaticamente vocês têm a vossa box com um bloqueio rápido. Ok pessoal, e são estas as funcionalidades de um menu muito simples, muito intuitivo, e com todas as informações e funcionalidades que eu julgo que serem necessárias. Ora pessoal, e foi este o close-up e as comparações e o funcionamento da nossa box, do nosso chip. Pessoal, ficámos de falar algumas coisas ali no close-up, ficámos de falar algumas coisas. Vamos começar pela que eu considero mais importante relativamente a esta box. Ora pessoal, vamos falar aqui destas entradas de ar que nós temos aqui na lateral da nossa box, de um lado e do outro. Elas são iguais, de um lado e do outro, têm aqui um pormenor de design, mas cada rasgo de design destes tem dois furos no primeiro, perdão, três furos no primeiro, dois furos no segundo e um furo no terceiro. Bom pessoal, eu posso-vos dizer que muito provavelmente, muito provavelmente, estas entradas de respiração, estas entradas ou saídas de ar, é o que está a matar a box da grande maioria do pessoal. Ora, estas entradas de ar são muito propensas à entrada de líquido. É pá, e infelizmente, pelo que eu continuo a constatar, ainda há muito pessoal a ter líquidos nos tanques. É pá, seja por que motivo for, seja uma questão do tanque ou não seja uma questão do tanque, é pá, o que é certo é que há aí montes de pessoal que ainda têm babances nos tanques ou... É pá, eu ia dizer condensação, pá, mas a condensação é relativamente fácil de verificar, por isso é pá, eu acho que é mesmo líquidos, há aí montes de pessoal com líquidos no tanque. E se vocês tiverem líquidos no tanque, esta box vai-vos morrer nas mãos, quase de certeza absoluta. Porque vai ser inevitável o líquido infiltrar-se aqui por estas entradas ou saídas de ar de respiração e vai entrar dentro da box e mais tarde ou mais cedo vai estar aqui no chip ou nas baterias e alguma coisa má vai acontecer à vossa box. Ora, se entrar por este lado vai afetar de certeza o ecrã, se entrar por este lado vai afetar de certeza aqui a zona do botão e a parte traseira do chip e obviamente vai aparecer um líquido nas baterias. Ora, pessoal, este para mim é efetivamente o grande efeito desta box. Por isso, se vocês têm líquido, é pá, pensem realmente se este tipo de configuração que esta box tem é adequada para vocês. Se vocês não têm líquidos, é pá pessoal, eu penso que sinceramente o único outro grande problema desta box é muito mais pontual que é efetivamente os fios dos conectores acabarem por dessoldar e trazerem aqui leituras erradas e eventualmente oscilações a nível de leituras ou não reconhecimento do atomizador. Isso é um problema que é bastante mais pontual, não acontece tantas vezes. Tudo o resto, leitores apagados, box deixar de funcionar, o botão de disparo deixar de responder, o chip morrer e fritar, é por causa do líquido. Pessoal, basicamente estes respiradores aqui para mim são o maior ponto negativo que esta box tem e é com isto que vocês têm que ter cuidado, especialmente se estiverem ou no início, porque isto acontece mais ao pessoal que está no início, ou se o vosso tanque volta e meia se babar e por aí fora, tem que ter cuidado relativamente a isto, porque ao entrar o líquido por aqui, pá, esqueço, acabou. Ora, relativamente ao resto que nós ficámos de falar, ficámos de falar também aqui relativamente à pintura. Pá, pessoal, vou-vos dizer que andei com esta box 4 meses em utilização intensiva, altos watts, pá, 180, 200 watts, chegou a disparar algumas vezes a 220 watts, apesar de muito pontualmente, mas 160, 180 watts, na boa, montes, montes de vezes, sem qualquer problemas. Andou comigo 4 meses sem qualquer capa, sem qualquer proteção, é pá, dentro do bolso, dentro da mechila, pôs em cima da mesa, tira em cima da mesa, pá, e o resultado é este. Ou seja, aquela situação que acontecia no início da tinta descascar, obviamente que isso foi corrigido rapidamente pelo smoke, inclusive algumas boxes foram recolhidas, apesar de algumas não terem sido, obviamente, e se calhar até vieram parar a Portugal, pá, não sei, não me perguntem, mas efetivamente o problema da tinta está resolvido. Agora, obviamente que continuamos a ter aqui, com 4 meses de utilização, alguns problemas relativamente a uma box pintada. Eu, para mim, considero problemas normais. Obviamente que se eu tivesse utilizado aqui uma capinha, nada disto que vocês veem aqui, nada disto que vocês veem aqui, teria visível ou teria havido problema. Mas, por outro lado, tenham também atenção às capas, pessoal. Muita gente gosta das capas, mas as capas também podem ser um problema bastante grande para as boxes. Potenciam o armazenamento e a entrada de líquido, sem que vocês se apercebam, no interior entre a capa e a box e potenciam aqui o aparecimento e a armazenagem de líquido aqui nesta zona e dificultam muito a respiração natural da box. Atenção, capas de silicone dificultam muito a dissipação de calor natural das boxes. Pá, tenham atenção a isso, porque, efetivamente, esta box aquece, quando utilizamos algumas lotagens, que considero uma situação normal, aquece bastante aqui nesta zona superior junto ao conector, ou seja, na zona imediatamente abaixo ao otimizador, aquece realmente um bocado. E, efetivamente, esse aquecimento, se estiver aqui confinado com uma capa, pode, obviamente, agravar aqui algum problema de falta de dissipação de calor. Por isso, atenção, o pessoal das capas, é, pá, tem uma box bonita, mas se calhar tem uma box bonita e morta passado por tempo. Por isso, tenham atenção relativamente às coisas serem bonitinhas com capas ou serem funcionais sem capas. Só vos deixo aqui esta questão, é pá, não critico quem utiliza, mas vocês têm que ser conscientes relativamente a isto e pensar que algumas das capas não estão pensadas de forma correta para continuar a permitir aqui a dissipação do calor relativamente às boxes. Ora, pessoal, ficámos de falar nestes dois pormenores durante os close-ups, pá, falámos neles, vamos aqui aos pontos negativos. Ora, pessoal, pontos negativos para mim. Pá, eu vou começar por aquele problema do menu. Acho que, efetivamente, aquele problema do menu é muito chato. Pá, nós temos de estar aqui à espera que passe algum tempo para selecionar a opção e não termos aqui a opção de carregar no menu. Para mim, é um ponto negativo, é chato. Pá, obviamente, estas entradas dar a sua localização e o mal que elas podem fazer, que na mim, obviamente, é o principal problema desta box. Por isso, mais um ponto negativo aqui para esta situação. Ora, vamos dar aqui um ponto negativo relativo à pintura, porque, apesar de estar muito melhor, pá, passado 4 meses, obviamente, continuamos a ter aqui algumas zonas. Já não são todas, ou seja, dá-me a ideia que foram efetivamente corrigidas aqui a pintura base, mas esta pintura do espelho deveria ter sido também corrigida e, possivelmente, aqui melhorar um bocadinho este primário e esta tinta, esta decoração, digamos assim, porque acaba por ser uma decoração, e, obviamente, melhorar aqui um bocadinho nisso. Por isso, com 4 meses, eu acho aceitável de utilização intensível sem capa, mas vou continuar a dar aqui um ponto negativo, uma vez que eu gostaria mais que durasse um ano. Como é óbvio, gostaria mais que durasse um ano. Mas tenham uma atenção, pessoal. É pá, a tinta sai em todas. Pá, esqueçam isso. Utilização intensiva e sem capas, a tinta acaba por sair em todas. Não há qualquer hipótese. O pessoal fala muito da Minikin, e no outro dia vi uma Minikin com 3 meses e já estava a descascar a tinta toda. Bom, pessoal, passando à frente, mais pontos negativos relativamente a esta box. Eu não tenho muito mais pontos negativos relativamente a esta box. Há aqui algumas coisas relativas. O facto de não ter carregamento balanceado é relativo. E atenção que esta box não tem carregamento balanceado de bateria. Já ouvi pessoal dizer que tem, mas ela não carrega. As baterias de forma balanceada. Ela permite carregar as baterias de forma rápida, inclusive. E tem uma excelente gestão, inclusive, de energia. Ou seja, é uma box que faz muito boa gestão destas duas baterias que utiliza. Mas, efetivamente, não tem carregamento balanceado. Outro ponto negativo relativo é o facto de não ter upgrade de firmware. Não terá sido necessário, talvez. Esta versão, que eu tenho, não tem upgrade de firmware. Existe um upgrade de firmware para as boxes, para as Allens 220, mas é para uma primeira versão que saiu, que eu, sinceramente, não sei se terá e sequer saído em Portugal. Outro ponto negativo relativo é o tamanho do cabo. É pá, efetivamente, acho que o cabo é muito pequeno. É pá, e todas as boxes, todas as marcas que me apresentarem cabos com menos de um metro de comprimento, é pá, vão levar, obviamente, com um ponto negativo. É pá, não tenho mais nada a dizer. É pá, o conector funcionou muito bem. Não tive qualquer problema. Nunca tive qualquer dificuldade, nem rattles, nem abananços. É pá, relativamente à caixa das baterias, também perfeita, não tive problemas. Tampa também não tive problemas. É pá, disparo. Esta box dispara muito bem. É muito, muito rápida. Nota-se bastante bem o pre-heater funcionar, que é uma das coisas positivas. É pá, vamos falar dos pontos positivos. Eu acho que a nível de pontos negativos, tirando isto que vos disse, não há mais pontos negativos a acrescentar relativamente a esta box. Pessoal, pontos positivos. É pá, obviamente, o aspecto estético, a box é linda. Não há dúvidas nenhuma, mas que é uma box muito bem conseguida. É bastante ergonómica para utilizar, quer de um lado, quer do outro. Ou seja, tem um grip muito, muito interessante. É pá, este espelho aqui à volta do ecrã e na parte de trás, e, obviamente, aqui estes acabamentos. Estão bem pensados. A box está, efetivamente, muito bonita. Está bem conseguida, na minha opinião. Já agora, quero-vos dar aqui, voltar aqui um bocadinho atrás, e vou-vos dar outro ponto negativo, que acabei por me esquecer e olhar, reparei. Pá, eu não acho bem este conector estar na diagonal, ou seja, o conector micro USB estar na diagonal. Por isso eu vou dar outro ponto negativo relativo a este conector, porque, efetivamente, o facto de estar na diagonal vai fazer com que o conector force um pouco mais do que o normal. Eu não tive problemas em 4 meses de utilização, mas, efetivamente, para mim, eu acho que deveria, este conector deveria vir na perpendicular à base da box, ou seja, ser sempre colocado na perpendicular, de forma a que a força não houvesse forças a serem distribuídas de forma não uniforme pelo conector e fosse tudo uniforme. Bom, pessoal, mais pontos positivos relativamente a esta box. Epá, a simplicidade do menu, para mim, é um dos pontos fortes deste menu. É muito simples, muito intuitivo, fácil de funcionar. Por isso, para qualquer pessoa que não queira menus complicados, com 30 mil opções e 30 mil formas de chegarmos lá, para mim é um ponto muito positivo a simplicidade de utilização deste menu. Outro ponto positivo, o ecrã. Epá, o ecrã tem muita informação no próprio ecrã. O ecrã é grande e bastante brilhante, ou seja, com a intensidade máxima o ecrã é realmente muito brilhante, vê-se muito bem, sem dúvida nenhuma, e acaba por ser aqui também um ponto positivo a disposição em que os itens no menu do ecrã estão colocados. Ponto positivo, aqui com algumas questões relativas, mas, epá, obviamente que aqui há algumas coisas de leitura difícil relativamente ao ecrã. Por exemplo, quando nós estamos em controle de temperatura e queremos ler os watts, epá, os watts estão ali muito pequeninos, epá, eu só tenho que estar aqui, se não vir bem, vai ser difícil. Mas temos, por exemplo, o controle de temperatura está em grande, já não causa este problema. Por isso tem aqui, como vocês veem, tem aqui algumas questões que são positivas, mas depois têm ali alguns afinamentos que poderiam ter sido, por exemplo, melhoradas com o upgrade de firmware que, efetivamente, não foi lançado para esta box. Ora, pessoal, relativamente a pontos positivos, o facto do nosso chip ter todas as opções que nós precisamos, inclusive, e isto é muito importante, pessoal, inclusive a possibilidade de upgrade de firmware e possibilidade de alteração dos TCRs para utilização em modo de temperatura, de controle de temperatura. Ora, a utilização desta box em modo de controle de temperatura, eu vou ser honesto, eu não utilizei muito esta box em controle de temperatura, mas também não tive qualquer problema e, mesmo que tivesse algum problema, eu poderia afinar-la, colocando aqui o coeficiente de temperatura correto para o meu fio, que pode ser alterado para qualquer tipo de material. Eu vou dar como ponto positivo, apesar de ser relativo, é o facto da forma com que esta box bloqueia a resistência. É um ponto positivo, mas o pessoal precisa de saber isto. Ou seja, quando eu coloco um atomizador novo na nossa box e ela nota uma diferença relativamente à resistência, mediante uns certos parâmetros, mas quase sempre, quase sempre vai notar diferença. Eu pergunto se a resistência é nova, se a resistência é antiga. Se eu disser que a resistência é nova, imediatamente esta box vai bloquear essa resistência para esse atomizador, como sendo a resistência a frio. E vocês não têm necessidade de bloquear mais vez nenhuma a resistência para este atomizador relativamente ao controle de temperatura. Para mim acaba por ser um ponto positivo, mas é preciso que o pessoal saiba isto. Se o pessoal não souber isto, pode não estar atento ou pode, por exemplo, estar a colocar o atomizador em quente e estar a bloquear a resistência mal e depois o atomizador, o controle de temperatura, não vai funcionar como deve ser. Ora pessoal, pontos positivos, pontos negativos. É que pá pessoal, eu acho que não me estou a esquecer nada. É isto. Não se esqueçam que em 4 meses eu fiz quase 30 mil disparos com esta box. E vamos então aqui à minha opinião. Preço. Esta box está a 40 euros na Gearbest. Se eu recomendava, se eu efetivamente acho que esta é uma boa opção, uma boa box, uma boa compra, pá, sinceramente eu acho que sim. Pá, ouve só que teve problemas com esta box. Muito provavelmente pelos motivos que eu disse. Pá, talvez não. Mas é... Vocês percebam uma coisa. Eu não posso deixar de recomendar uma coisa que comigo, pá, mediante 30 mil puffs de utilização, andar no bolso, aos solavancos, mochila, sem qualquer proteção, é pá, e neste momento continuar a estar a funcionar perfeitamente, sem qualquer problema, não posso deixar de recomendar uma coisa destas. É pá, aí malta que não gosta da Smoke, também um bocadinho influenciada, aí por certos boatos e certos rumores que a Smoke não dá assistência, bau, bau, e que tem uma assistência má, que eu aí talvez até concordo que não seja a melhor assistência do mundo, mas efetivamente, é pá, não me venham cá com histórias. Se recomendava, pá, recomendo, sem qualquer dúvida nenhuma, é uma excelente box pelo preço, acho que é uma muito boa opção, ainda nos dias que correm, ainda nos dias que correm, acho que é uma muito boa opção. Preço barra qualidade, não tenho dúvidas nenhumas, que é uma excelente opção. Ora, pessoal, dito isto, após 4 meses de utilização, quase 30 mil puffs de utilização, como vocês viram, porque está cá gravado, após que não têm qualquer problema, pá, nem sequer se está com um aspecto que não vá durar mais 6 ou 8 meses sem qualquer problema, apesar de que, obviamente, amanhã pode morrer como qualquer outra box, qualquer outro equipamento eletrónico, especialmente os que são submetidos ao stress, que são os equipamentos eletrónicos para cigarros eletrónicos. Bom, pessoal, foi esta a review da Smoke Alien 220, mais um bafo. Espero que tenham gostado, obrigado por assistirem ao vídeo. Já sabem, se são novos no canal, não se esqueçam de subscrever para estar a par dos próximos carregamentos. Se não são novos, já sabem, podem seguir através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e isso vai estar tudo na descrição do meu vídeo. Pessoal, fiquem bem, até à próxima, e vape on! Tchau!